Olá, boa noite! Bom dia, boa noite! Boa noite, bem-vinda! Boa noite! Esse seminário que ocorre, que é o processo de inclusão e exclusão no Brasil, democracia participativa, sociedade, civil e território, como é que surgiu a ideia do seminário? Como é que vai ser a dinâmica? Bom, na verdade, o seminário surgiu com a ideia de discutir um pouco um livro que a gente publicou no grupo de trabalho, que é o livro, que o título é o título do seminário, Democracia Participativa da Sociedade Civil e Território, e na verdade esse livro foi fruto de um ano, mais ou menos. Então, esse livro tem vários artigos de professores e pesquisadores do Centro de Estudos Internacionais de Governo, especificamente do grupo Democracia Participativa da Sociedade Civil e Território, e a nossa ideia não é deixar o livro parado, a ideia é poder discutir os artigos do livro para um grupo maior, expor para a comunidade acadêmica, expor para a comunidade esse livro junto com o IPEA, junto com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas de Brasília. Então, estão vindo três técnicos do IPEA discutir com a gente essas temáticas, nesses dois dias. Como é que funciona esse grupo de trabalho que tu és coordenadora? Como é que funciona? Ele continua funcionando? Continua. O grupo de trabalho, ele faz parte do Centro de Estudos Internacionais de Governo, que é um centro da URGS de pesquisa. Esse centro faz pesquisa aplicada para a administração pública federal, estadual e municipal. Nós temos trabalhos de pesquisa aplicada e o centro continua, o grupo de trabalho continua trabalhando com pesquisa aplicada e também, a nossa ideia também é discutir essas temáticas junto com a comunidade acadêmica. Não ficar só nos projetos de pesquisa aplicada, mas poder abrir para toda a comunidade o que o centro faz, o que o grupo de trabalho também faz. Que itens, assim, os principais itens que vão estar aí? Na verdade, um dos grandes temas do seminário do dia 13 e 14 de abril é o debate sobre a democracia participativa no Brasil. O Brasil é um dos países que mais canais institucionais de participação tem, conselhos, orçamento participativo, conselhos nacionais e conselhos municipais, conferências nacionais. E com essas mobilizações todas que estão acontecendo no Brasil, a gente, a ideia é ver até que ponto esses canais institucionais de participação respondem realmente aos anseios da população, os anseios da sociedade civil sobre as temáticas públicas. Porque daí vem assim, quem está excluído ainda, já que ele também repensa a inclusão, a exclusão, quem ainda que está? Na verdade, os canais de participação, eles tentam incluir cada vez mais, mas sempre existe uma representação dentro desses espaços. Então, a ideia é a gente poder discutir essa temática da participação e até que ponto ela se esgotou ou precisa ser reformulada nos seus canais institucionais, que políticas públicas estão sendo atendidas, que outras políticas públicas deveriam ser melhor atendidas. Então, é um pouco essa discussão que a gente vai fazer. E eu acho que o mais importante é a gente colocar a URGS e o Centro de Estudos Internacionais do Governo em um debate nacional. Então, desde o sul do Brasil, o Centro fazendo pesquisa aplicada, a gente consegue colocar os pesquisadores nossos aqui nesse debate nacional, que é a discussão da democracia no Brasil e a discussão da participação dos atores sociais nas agendas das políticas públicas. Certo. Agora, vocês assim, nesses últimos anos especialmente, houve um papel muito forte das redes sociais e também dos manifestos de rua. Uma coisa e outra e as duas juntas. Que peso vocês dão para esses eventos aqui nesse livro? Na verdade, vai ter uma mesa, que é a mesa que eu vou coordenar no dia 14 de manhã, que vai tratar exatamente sobre o movimento social e a relação com o Estado. E é praticamente a discussão... Seja virtual, seja nas ruas. Sim, exatamente. As mobilizações de junho de 2013 nós vamos discutir na mesa e também essas novas formas, como essas novas formas de tecnologia da informação e essas novas formas de contato através das redes sociais estão estimulando, de alguma forma, as mobilizações no nosso país e como esses atores sociais se comportam, então, incorporam isso nas suas agendas. Vanessa, esse encontro vai acontecer dia 13 e 14, conforme a gente falou, é terça e quarta, né? É, segunda e terça. Segunda e terça, desculpe. Segunda e terça, mas tem assim, ó, já está tudo lotado praticamente. Sim. E lá no campus da URGS acontece, né? São basicamente alunos da URGS, quem que vai participar, por que esse interesse, assim, até... Não são só da sociologia, vocês não têm ideia ainda de quem... Não, o público são a comunidade acadêmica, mas também a administração pública, técnicos da administração pública também estão pedindo espaço, porque nós já estamos com as inscrições esgotadas, né? Pelo espaço que a gente tem e nós estamos tentando ver uma alternativa para atender, para a gente poder ver novas formas de poder transmitir, talvez, o seminário. E isso nós estamos tentando ver como é que a gente faz isso, porque, na verdade, eu acho que o tema hoje da democracia, as mobilizações, tudo isso é um tema que está na pauta, né? Penso que por isso que chamou tanta atenção. Muito, muito, muito. E tu estás falando, né? Ontem, por exemplo, eram sindicalistas que estavam na rua, né? E tem sempre esse embate, até com forças de segurança, né? Há pouco também foram outras categorias e cada vez mais essa mobilização é feita de uma forma muito rápida e pela internet. Eu acho que isso é um capítulo à parte do que vocês desdebatem. É, isso vai acontecer, a gente vai debater no seminário, porque isso é um estímulo e é um... Que outras formas de organização que vocês também vão contemplar no debate? As organizações sociais. Os movimentos sociais. Os movimentos sociais. Os que também têm um artigo no livro sobre a questão de, por exemplo, como as organizações sociais se organizam para aceder aos recursos públicos, às políticas públicas. Isso se modificou ou não ao longo desses anos? E como os movimentos sociais também vão para a rua, mas não têm uma organicidade tão grande. Isso também é tratado em alguns dos artigos do livro. Quem são as pessoas que vêm para esse seminário? Vem um técnico do IPEA que escreve um artigo no livro como um convidado externo. Vêm essas três pessoas do IPEA para discutir com a gente. A ideia é que a gente possa dar uma continuidade nessa articulação, nessa parceria com o IPEA, para a gente conseguir discutir, desde o sul do Brasil, então, essas temáticas em nível nacional. Quem não puder participar, vai ter alguma forma? Vocês vão gravar? Os debates vão estar em alguma publicação? Na verdade, a gente... Sim, elas já estão aqui, mas tem uma possibilidade de se continuar. A gente está vendo se a gente consegue viabilizar a transmissão do debate online. Opa! Vamos ver se conseguimos até segunda-feira. Participação social e alta vulnerabilidade social, do que que trata? Exatamente, são esses excluídos. Essas pessoas, as pessoas que não são visibilizadas, moradores de rua, tem um artigo até sobre a questão dos catadores. Então, exatamente, são essas pessoas que são excluídas das políticas públicas. E a tua participação especificamente? Qual foi? Qual foi o teu algo, a tua pesquisa? Na verdade, a minha pesquisa é sobre o movimento social e eu vou coordenar a mesa, que é a relação movimento social-estado. Bom, e a gente fica aqui aguardando, então, a gente fica aguardando e, quem sabe, com outras novidades em outros debates. Por hora sorte aí no trabalho que vocês têm realizado lá nesse grupo de trabalho e também aqui, né, no SEGOV, que é da que pertence à URX. Obrigada pela presença e até uma próxima. E nós vamos agora ao Minuto da Cidadania. Vamos, mais uma dica de cidadania no programa de hoje. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Em todo o mundo, 8 milhões de pessoas sofrem com a doença. E aqui no Brasil, segundo dados do Inca, 188 mil brasileiros devem adquirir a doença apenas em 2015. E o caso mais comum é o câncer de pele. Você deve ficar atento com manchas, lesões ou pintas que surjam na pele. No caso de qualquer alteração, procure o médico. Você deve usar bonés e chapéus. E, especialmente os homens, devem ficar atentos porque também é comum o caso de câncer de pele no couro cabeludo. Fique atento também à utilização de óculos escuro porque os olhos são uma região bastante sensível. Utilize filtro solar e evite os horários de maior incidência de sol. Bom, e nesse começo de bloco, primeiro eu quero lembrar vocês que você pode participar, você pode, deve compartilhar. Você pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Você vai lá, curte a nossa página, nem sabia que ia aparecer, mas está lá a nossa página, tem os assuntos do dia, os assuntos da semana. E pode também acompanhar os links dos programas que são apresentados ao vivo aqui, para se você quiser rever ou indicar para alguém que não pôde acompanhar, para que veja então o programa do dia. E agora nós vamos falar sobre a Lei da Guarda Compartilhada. Esta lei, ela foi sancionada em dezembro do ano passado, mas ainda não é muito bem compreendida e também gera algumas confusões. Agora, neste bloco, nós vamos falar com um livro que vem a ser a primeira obra a comentar esta lei. O advogado e professor Conrado Paulino da Rosa é o autor deste livro, é presidente do IBDFAN e está conosco a partir de agora. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Helena. Boa noite a todos os telespectadores. O que mais confunde as pessoas com relação à Lei da Guarda Compartilhada, doutor Conrado? Olha, Helena, a grande confusão é com o Instituto da Guarda alternada, porque as pessoas pensam que compartilhamento de guarda seria o compartilhamento de tempo. Quando, na verdade, guarda, Helena, o próprio termo guarda sempre nos dá o sentido de que é de proteção. O guarda-chuva, até mesmo o guarda, sempre o Instituto de Proteção. Então, o Instituto da Guarda é um instituto protetivo que vai determinar o quê? O modo de gestão dos interesses do filho. Que até dezembro de 2014, a regra é que ela fosse exercida de forma unilateral. Agora, a regra é que ela é compartilhada. E a confusão existente é que as pessoas imaginam que compartilhar a guarda seria dividir o tempo com o filho de forma estanque, de 15 dias para um, 15 dias para outro, quando não é verdade. O nosso ordenamento jurídico, desde 2008, já prevê a possibilidade do compartilhamento da guarda. O que nós tivemos agora, em 22 de dezembro de 2014, foi a lei, uma lei de número 13.058, que veio tentar explicar o que vem a ser esse instituto. Porque guarda alternada, que seria uma espécie de um filho mochilinha, que fica um tempo, uma semana para um lado, outra semana para o outro, não tem sequer possibilidade de ser fixado no nosso ordenamento jurídico. Então, essa, por certo, é a grande dificuldade e que, inclusive, gera até a resistência da aplicação desse instituto, que nós temos certeza que é totalmente benéfico ao filho. Porque, afinal de contas, no momento em que nós temos uma disputa pela guarda, e a grande novidade, Helena, é que agora o compartilhamento da guarda, ele vai ser aplicado mesmo sem o consenso entre os pais. Pois é isso que eu ia dizer, mas é possível uma guarda compartilhada quando não há esse consenso? A partir de agora, sim. Vai ter que ser. Agora, só não vai ser compartilhada naqueles casos em que um dos genitores disser que não tem condições ou não tem interesse de exercer a guarda. E talvez uma preocupação que te ocorre até aos telespectadores é, bom, de que forma um casal que não conseguiu nem definir quem é o guardião, de que forma eles vão decidir conjuntamente a vida do filho. E decisão conjunto, o que que é? Definir qual é a escola que vai frequentar, se vai fazer inglês ou futebol, inglês ou francês, natação ou futebol. Então, são as decisões do dia a dia. E muitas vezes são decisões do dia a dia mesmo, né, doutor Conrado? Exatamente. Porque se é uma questão compartilhada, tem aí alimentação, hábitos, joguinhos, coisas assim. Não vamos nem em outras questões, assim, de fora, de casa. E nesse ponto a lei foi muito feliz, porque nós temos um novo parágrafo terceiro agora, há um artigo do Código Civil, que é o 1584, que traz a importância da equipe interdisciplinar que as varas de família já dispõem, que é composta de profissionais do serviço social e da psicologia. Porque nós que trabalhamos com direito de família, eu enquanto advogado de direito de família, Helena, eu posso ser um grande apaixonado pela psicologia, inclusive no meu doutorado eu faço um serviço social, mas a minha formação originária é em direito. Então, é por isso que nós precisamos nos socorrer desses profissionais que vão conseguir auxiliar os genitores a verificar com qual deles é que a criança vai morar. Que fique bem claro, o compartilhamento da guarda vai gerar que o filho more com um deles, que a lei agora fala em base de residência, ou seja, o filho mora com um. Não necessariamente com a mãe. Não necessariamente com a mãe, que as pessoas até imaginam que existiria uma preferência. Não, na verdade isso é uma questão, é um fator cultural, que sempre vai se verificar o que é o melhor para a criança. Porque afinal de contas, não é uma questão de gênero, não é o gênero masculino ou feminino que é melhor do que o outro, e sim a melhor estruturação psíquica para essa criança. Mas quem é que vai poder fazer essa escolha? É o juiz que vai determinar, fazer essa legislação? O juiz assessorado pelas psicólogas e pelas assistentes sociais. Porque afinal de contas, a partir de análises, daí nós temos a própria perícia, ou até mesmo o trabalho da mediação familiar, que também é um dos temas que eu abordo no livro, nós temos condições de que essas pessoas possam conjuntamente verificar o que é melhor. Porque deixar bem claro, ninguém se transforma em alguém ruim do dia para a noite. E infelizmente o que as pessoas têm no final de um relacionamento é essa verdadeira transformação. Porque as pessoas precisam separar os papéis conjugais e os papéis parentais. Os papéis conjugais acabam, o papel parental nunca acaba. Então quer dizer que eu posso ter uma ex-mulher, mas eu não posso ter um ex-filho. Então o compartilhamento da guarda enquanto uma regra geral, ele permite uma coparentariedade, tanto, Lena, que tem sido chamada essa lei de como lei da igualdade parental. Porque ela traz grandes novidades para o dia a dia da criança. Não apenas dos dois decidindo questões cruciais para o interesse dela, mas também permitindo uma efetiva fiscalização dessa criança. Por exemplo, agora a lei estabelece que toda instituição é obrigada a prestar informações sobre a vida do filho. Não apenas a escola, porque a escola já era obrigada pela lei de diretrizes e bases, que a lei de diretrizes e bases, lá no seu artigo 12, inciso 7, já traz desde 2011 a obrigação de que as escolas informem o pai ou a mãe, independente de quem tem a guarda, sobre a vida do filho. Agora não apenas a escola, mas por exemplo, uma escola de músico, uma escola de futebol, é obrigada a prestar informações a ambos os pais, sob pena de pagamento de multa de 200 a 500 reais. Então isso é para permitir o quê? Que mesmo com o final do casamento ou da união estável de um casal, eles possam verificar o seu papel como participantes ativos nas vidas dos filhos. A guarda compartilhada evita um quadro muito grave que é da chamada alienação parental. Porque com o final do relacionamento, reiteradamente acontece em que as pessoas acabam se utilizando do filho como um instrumento de vingança, como um instrumento de batalha. E se a gente for pensar, Lena, até mesmo quando todo mundo aqui já ouviu alguém em algum momento da vida dizer o seguinte, eu ganhei a guarda do filho. Vejam que ganhar transforma o filho em um instrumento de troca, de moeda, de agressão. E vamos pensar na estruturação psíquica. Sim, a disputa pela guarda. E vamos pensar para o filho, no interior de um filho que diz, se eu sou criado ouvindo que a minha mãe ganhou, o meu pai ganhou, quer dizer que, por outro lado, tem um perdedor. E o espaço de família não é o espaço para que isso aconteça. Porque, afinal de contas, o desfazimento de um casamento e de uma união estável sempre gera perdas. E nós temos certeza que agora o compartilhamento da guarda traz um novo momento para o direito de família. O doutor Conrado, o senhor falou há pouco que o juiz define, mas com base também, é claro, com psicólogos e com consulta. E que valor tem a decisão da criança também, a opção da criança, com quem viver? Ele vai ter que ter a participação dos dois. Guarda compartilhada é isso. É sempre os dois decidindo sobre a vida dele. Exceto nos casos de verificar que ainda pode se aplicar no lateral, excepcionalmente. Quando não tem diálogo. É, não necessariamente o diálogo. Mas pode o juiz, a partir dos elementos trazidos, verificar que, excepcionalmente, vai ter uma guarda no lateral, que é o que todo mundo já sabe, já ouviu falar como é que funciona. Então, mas a tua pergunta, qual é a importância da voz da criança? É de total importância. Só que, é claro, a criança não vai ser colocada numa escolha salomônica de definir com quem que ela vai ficar. Não, é viver, né? Porque ela vai ser criada pelos dois. Vai ser criada pelos dois. E, inclusive, muitas pessoas acabaram confundindo, porque agora a lei fala, no novo parágrafo segundo do 1583, Lena, que a convivência tem que ser equilibrada. As pessoas imaginam, não, equilíbrio é divisão. Não, equilíbrio é evitar aquela situação de paz de final de semana. Pois é, até aí, assim, a gente está com o tempo curto também, temos que falar do lançamento do livro, mas tem a formação de novas famílias e quando vai adiante que o pai ou a mãe casam e tem novas famílias, como é que fica também? Tem que ter uma compreensão muito maior disso tudo. E é por isso que com o diálogo, que pode se estabelecer a partir de uma guarda compartilhada mesmo, que imposta, tenho certeza que as crianças têm muito a nos contribuir, porque se chega uma criança e oferece um sorvete ou dois, ela vai querer dois. Pai também, pai e mãe, eu tenho certeza que ela vai preferir dois do que um. E famílias também, ela vai ter com todo o direito. Mas a nova lei da guarda compartilhada vai ser lançada neste sábado, porque o livro é de fácil compreensão, assim, quem tem dúvida, ele pode compreender, não precisa ser operador do direito, não precisa ser, assim, ter muito... A gente social nem psicóloga, ele é um livro de fácil compreensão, ele vai ser, ele foi o primeiro livro no Brasil lançado a respeito da matéria, e a sessão de autógrafos é nesse sábado, na Livraria Saraiva do Praia de Belas Shopping, no segundo andar, a partir das 18 horas, nesse sábado, 11 de abril. Com direito a uma conversa, com direito ao quê? Com direito a um autógrafo e um brinde, né, para a gente comemorar esse novo momento para as famílias no Brasil. Tenho certeza, sou muito otimista, de que nós temos um fator de transformação muito grande e importante para as crianças que estão passando por um desfazimento do vínculo dos seus pais. O senhor é um otimista, assim, quanto à aplicação desta lei e com tudo o que implica. Com certeza, porque agora a compreensão muda, as pessoas já chegam no meu escritório dizendo, pois é, a guarda agora tem que ser compartilhada, ou seja, o que antes era difícil que as pessoas aceitassem, agora elas já partem desse pressuposto. E isso quem ganha com certeza são os filhos. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela vinda, parabéns aí pelo livro. Fica a dica, então, no sábado que vem, às 6 da tarde, na livraria Saraiva do Shopping Praia de Belas, bairro Menino Deus. O Cidadania termina agora, amanhã tem mais, a partir das 7 da noite, ao vivo aqui na TV. É uma boa noite para você. Fica a dica, então, vamos lá.